Foi lançado finalmente aqui no servidor chinês o CR da Deusa Atena E nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês como que tá o CR dela E o que eu achei de potencial desse novo CR Bem-vindo Cavaleiros Amazonas, é mais um canal do NerdSank, C.A. Wakeling Então, bora dar uma conferida Vamos conferir aqui o bônus de pavilhão, o bônus final Só dando uma pincelada, chegou aqui a skin da Comandante Pandora Fantástico a skin da Comandante Pandora Achei bem top, será que ela é a famosa hélice que todo mundo achava que ia ser? Então vamos aqui, lá na Deusa Atena Então, falando um pouquinho, a Deusa Atena já é uma personagem boa atualmente Embora eu não uso muito, embora muitos ainda preferem o cano de gêmeos Mas se bufato demais ela, ela poderia ficar ainda mais quebrada Porque ela é um personagem interessante Ela dá um bônus legal, 15% de PV, se não me engano, não tava dando menos PV antes, não sei E 5 de Speed, os bônus dela é muito bom, né? Principalmente pra galera que suporte, tanker e tal, né? Isso aí vai agilizar bastante Vai ter uma zica para alguns jogadores Referente a skill que é despertada, que é a última skill que desperta dela, tá? Por exemplo, a minha é 1-4-4-1 Eu não queria investir na imortalidade dela Mas, hum, talvez você esteja investindo na imortalidade dela Talvez não, talvez até mesmo Ela consegue ativar algumas skills na imortalidade E algumas skills fora da imortalidade Isso aí já deixa ela um pouquinho mais interessante Traduzindo Deusa da Guerra receber dano fatal A luta de Atena nunca será extinta Com 100% de probabilidade de se tornar a Deusa da Guerra E continuar pela luta por 3 rodados Normal, aqui ela ativa a imortalidade Na recanação da Deusa da Guerra O dano de habilidade aumenta em 20% Aqui tá falando que vai aumentar 20% do seu dano quando ela estiver imortal Eliminar um lutador inimigo neste estado Você ganhará 2 pontos de energia, tá certo? Pode ativar mais de uma vez, tá? Eu eliminei com Luna, dando duplo turno Ela gerou 4 de energia, eliminando o inimigo sim E a gerar novamente, imediatamente Porém, se ela eliminar, por exemplo, igual eu citei Eu eliminei 2 Ela não vai ganhar uma segunda ação extra Ela só pode ter uma ação extra pelo efeito dela mesmo No modo Guerra, você é imune à morte Imune a todos os efeitos de controle, como é atualmente Despertar essa habilidade Ela fornecer efeitos adicionais para as outras 3 habilidades Eu acredito que talvez esse texto De dar efeito para as outras habilidades Deve ser os 20% Eu acho, não tenho certeza E é isso, eu quero dizer as outras skills E não muda muita coisa Inclusive, não tá Aqui, por exemplo O dano, se eu não me engano Dessa skill, tá? Eu quero dizer E todos os textos Tá normal Exceto da skill base dela Que ela fica com uma nova skill, beleza? Então vamos lá Ativando o plano Uma vantagem de ativar o plano É que ela poderá fazer o Miro Divino aparecer Isso aí é bem interessante, né? Então, cara Ela dá um dano em área O dano aqui tá até interessante Como vocês podem ver aqui Se eu não me engano Ela é 200% E logicamente Quando ela desfaz o plano dela também Ela causa mais de 200% Isso faz com que Nas rodadas 3, 5, 7, né? Ela vai desativar o plano E ativar o plano Causando 400% de dano em área Então, no início Parece que ela não vai causar Grandes coisas assim Até mesmo com esse centro de cura Mas na rodada 3 Na rodada 5 Ainda mais na rodada 5 Que tem bônus de dano Ela já vai começar a ficar Mais perigosa aí Fazendo um diferencial Agora, a mudança Na sua skill 2 Não teve, tá? Na skill 3 Só teve isso E na skill base Ela pode marcar o adversário Agora também E toda vez que ela tiver Uma ação Ela ataca aquele adversário Que tem aqui Esse selo dela Tá certo? Então vamos colocar aqui A Iora E isso que seria A deusa Atena Coloquei em todo mundo Então ela continua imortal Eu vi que antigamente Ela tinha uma possibilidade De Gerar mais Energia Com o ataque básico Quando a gente acertava O inimigo No servidor de teste Ela não tá gerando Tanta energia Assim Então flopou Aquela estratégia De trazer os metas De custo 3 Custo 4 Que eu tinha falado Do vídeo dela Que sai do servidor de teste Aqui no canal Então vamos lá Ativei aqui o plano Atacou o Tiki Aqui eu vou tentar eliminar O Saga Não vou tentar eliminar E ver se eu vou ganhar Uma nova rodada Foi imortal mesmo Aqui ela não ganhou Uma nova rodada Então aqui pra ativar Uns efeitos adicionais Dela Não é necessário Um guild Pra agilizar Tá certo Só vou dar ataque básico Aqui ó Ativou o selo Dei duplo turno Aqui pra ela Tá certo Agora ó Vou dar um ataque básico Aqui ó Agora vou dar Outro ataque básico Aqui ó Tá vendo Ela só ativa Se tiver No alvo Aquele alvo Mas os outros Atacar Não acontece Nada não De gerar energia Infelizmente Então vamos ativar O plano aqui Causei meu dano Aí já causei dano Ali nos marcados Vou atacar aqui ó Aqui é por causa Da Luna Então vou atacar De novo Por causa Da Luna Deve ser triplo turno Que deve ter acontecido Ali né Agora vamos deixar Ele imortal Vamos tentar eliminar Esse inimigo aqui Não foi dessa vez Vamos na próxima vez Sendo pro turno Da Luna Agora nós iremos Executar Olha só As energias Vai cair pra 13 E depois vai ficar 5 Ok Ficou 5 Vou fazer de novo Esse skill Ficou 2 Então essas aí Foram as alterações Que tivemos na Athena Não acho que ela Obviamente Ela já é uma personagem Boa Vai ficar ainda melhor Mas Ela vai É Vai ficar legal Não vai ficar roubadona E tal Não vai chegar ainda No nível de Artemis E tal Então você vai fazer Uma gameplay Agora Que Ela praticamente Você não usa O ataque base Normalmente Dela Não Na verdade O ataque base Dela Você vai pensar Ou você gera energia Se você montou Uma formação Que você não precisa Daquela energia Dos inimigos te batendo Você marca O inimigo Vai ser legal Aí Copa de tapinha Pra variar Isso aí é uma coisa chata Aproveita que a galera Tá entrando na luta Também Pra deixar aquela maior Coloca o seu like Sua inscrição Se possível Compartilhar Uma das estratégias Que eu pensei Com a tenda Agora dando Ataque em área É colocar Cosmo de debufação Temos aí O desacelerador Jacinto E elfo de sangue Se alguém achar Conveniente Colocar algum Desses tipos de Cosmo Vai ser interessante Já que ela vai dar O ataque em área Na primeira rodada E na rodada 3 Como eu citei pra vocês Ela vai ativar Duas vezes o dano Então vai debufar Duas vezes Os inimigos Na rodada 3 também Isso aí É bem interessante E como o nosso oponente Também tá demorando Aqui iniciar a luta Se você Quiser dar moral Pro canal Ajudando ele Com Comprando aí Ou usando Alguns dos sites Que a gente é parceiro Amazon LD Player Epic Games Inclusive Dá uma Amazon Prime Lá na Twitch A gente fica grato Aí Pela sua moral Beleza O nosso inimigo Que finalmente Ele decidiu jogar O Feu Que infelizmente Já puderam perceber No global Então vamos lá Eu tô na frente De todo mundo Né Minha Athena Então vamos Desacelerar Todo mundo Às vezes O Cosmo Não ativa Sério Que não ativa Isso daí Já é uma coisa Bem Bem fire Então ignora Esse detalhe Aí Que Eu falei Eu tava Então vou voltar Pôr ela de felino De novo Vai ter que pôr ela de felino De novo De novo O Adelbo Divino Com o Had Já destaca o Had E destaca o Milo Divino Também Bem interessante Aí o Had Ao Had Ao Adelbo Divino Mas se vocês quiserem Mais uma informação Do Adelbo Divino Também Eu já coloquei um vídeo Na semana passada Falando mais Sobre ele Juntos pontos positivos E negativos Dele Tá A nossa inimiga Agora vai jogar No Tomás E gastando eles Com o ataque aqui tudo aí do meu Devo. Agora ele voltou a jogar. Eu gostaria de deixar o Devo mais rápido porque eu tiraria o Nilo. Não, tiraria esse carinha aqui. Esse carinha aqui que é a Praga dos Infernos. Já virou lenda, já virou lenda. Então aqui eu já vou colocar na Juni. Aqui a gente usa o que? É Jami, o nosso melhor curandeiro, moço. Nossa, ele errou 1.000 pra ficar na frente do Alone. Tem esses personagens tudinhos aqui. Mas a build aí, não esqueci de saber colocar a aceleração no Grado Sagrado até hoje. Nem pode ter esquecido também. Então vamos marcar aqui. Deixa eu ver o que eu posso marcar. O Odisseus aqui. Agora que eu descobri. Marcou o Odisseus na hora de ter bastante plano. Aí já ficou mais interessante. Aí já ficou mais interessante. Percebi agora que o selo está ali em cima. Boa, boa, boa. E a gente já descobri na hora. Não é porque eu testei a Athena foi mais ou menos umas uma hora. Até abri live. Estava horroroso a live inclusive. Aqui a galera tudo querendo, hypado. Pensar aí a Athena. Aqui o selo do Ono. Eu queria conectar. Ficava uma coisa cúmulo absurdo. Aqui a gente vai curar. A submissão aqui. Inclusive está lenta ainda. Olha lá. Estou aplicando aqui. É bugadinho. Toma aí o Taurão. E o meu Raider agora vai finalizar geral agora. Finalizou minha pena. Ele reviveu todo mundo. Aí agora a Athena ganha os buffs. Ela vai aumentar 20% do dano. A galera está falando que vai aumentar segundo skill de 600 para 800 que estava lá no servidor de teste. Não tem isso mais. Agora ela aumenta o dano permanente. Porém só no modo imortal. Vamos ver se a gente consegue dar um movimento no Milo aqui. Acho que o Milo vai perecer. Vamos ver aqui. Vamos ativar o ataque aqui. Ela atacou ali. Deixa eu finalizar o rabo aqui. Vamos ver se vou ter uma novação. E vou gerar 2 de energia. E aí. Infelizmente eu não tive uma novação. Não sei se vai ter questão de probabilidade. Será que vai ter questão de probabilidade aí? É aqui. É aqui. Infelizmente eu perdi. Mas isso aí é um pouquinho da nossa deusa Athena. Comenta aí o que você achou. Se você achou ela que ficou da hora. Não ficou da hora. Você esperava mais. Esperava menos. Eu achei que ela ficou legal. Não ficou. Dá para. Está jogável podemos dizer. Ainda mais do que já é. Por isso que eu achei ela bem interessante por causa disso. E no caso. Por exemplo. A gente sabe que a Athena. Sua skill 2. Ela tem o potencial de passar bastante dano. Então imagina ela ficar ganhando uma nova rodada. Que não ganhou aqui. Mas enfim. Vai ser. Show de bola né. Só que o inimigo está demorando a nem encerrar. Vamos ver. Tem esse doido da Athena também né. Que deveria parecer o meu Aldebol. Ele vai ficar invisível ainda. Isso é. Insuportável quando acontece. Uma outra. É uma diferença da Athena né. Você deixa alguém invisível. Deixando obrigado. A jogar com a Athena. Esse combinho aí. Vai funcionar. A gente deu o dica aqui. Ainda deu o negócio. Enfim. Vou prolongar demais o vídeo não. Porque já. Virou linda ali o Alune. Olha o que aconteceu ainda gente. Mas é isso. Se você pensou em algum combo da Athena. Deixa aí nos comentários. Lembrando que eu testei ela pouco. Talvez se eu tiver algum combo. Alguém comentar. Alguma coisa bem interessante aí da Athena. Quem sabe futuramente. Eu trago um novo vídeo. Essa ainda não. Não sei se vai ser a versão final dela. Ou não. Aparentemente. Deve ser. Não está quebrado. Não está desbalanceado. Eu acho que deve ser a versão final dela. Beleza. Caso tenha alguma operação. A gente traz aí novamente para você. Se tiver algum combo legal. A gente traz futuramente para você. Numa review. Mês que vem. Quando. Ela tiver para chegar no global. Beleza. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Para mais vídeos. Se vocês estão ligados. Então. Eu vou deixar nas cartas. Esse aí na tela. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.